Oi, pode entrar. Oi, amor. Eu posso falar com você? Vem, senta aqui. Vamos conversar. O que foi, amor? Ai, Ana. Na verdade, eu nem sei por onde começar. Anda, desembucha. Diz logo o que você quer falar comigo, minha flor. Pra falar a verdade, eu acho que você é quem mais precisa falar. Bom, o que acontece é que... Ana, pode confiar em mim. Nós somos amigas. Tá doendo muito o que tá acontecendo, né? Ai, Fanny. Você não faz ideia, minha querida. Vai, Ana, fala comigo. Me diz o que tá sentindo. Bom, é que... É que não aguento mais, Fanny. É sério, eu não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu amo seu pai do fundo do meu coração e não aguento mais. Eu dou razão ao seu pai. Eu, mais do que ninguém, sei o que é crescer sem pais. Ana, estamos no século XXI, por favor. O conceito de família mudou demais. O bebê teria um pai e uma mãe, mas o meu pai não tem que se casar com ela por isso. É que o seu pai é um homem à moda antiga, Fanny, e ele decidiu assim, então aceita. Não podemos impedi-lo. Mas é claro que podemos, Ana. Se você ama o meu pai, você tem que lutar por ele. Não, isso não é uma maneira de lutar, porque senão tudo começa mal. As coisas são como devem ser, entendeu? A gente tem que se conformar, só isso. Me desculpa, Ana, mas eu não estou vendo você se conformando tão bem assim. Eu sei. É que eu imagino que você deve estar sentindo vendo meu pai todos os dias. E o pior, vendo aquela bruxa. Olha só, se eu tivesse uma rival com o leão, eu morreria, é sério. Sabia que a Isabela me pediu perdão? Ah, não brinca. Ela é muito hipócrita. Não é? Comigo também, ela tentou ficar bem. Mas temos que reconhecer que ela está jogando muito bem esse jogo, isso ela está. Tá bom, mas chega, né? Nós não estamos falando da hashtag bruxa velha. Estamos falando de você. Eu não tenho mais nada para dizer, né? Você já sabe de tudo, linda. Obviamente, está me doendo muito o que está acontecendo, sim. Mas eu não posso ir. Eu não vou deixar vocês, Fanny. Eu adoro vocês. A gente também, Ana. Muito obrigada. E era por isso que eu queria falar com você, já tinha um tempo. Você vai embora com o leão? Não, 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 olha, olha, não. Mesmo que você não fique pelo seu pai, pelo menos faça isso pelos seus irmãos, Fanny. Não vá embora. Eles precisam de você aqui. Eu também não sei o que faria sem você. Não vai. Não se preocupe, Ana. Eu não vou embora. Ai, bendito seja Deus, que menina boazinha. Espera aí, só um minuto. Claro. O que foi? Espera aí, eu não sei quem é. É o dono lá da boate, o seu Dorival. Você nunca vai parar de dançar? Amor, você não sabe que eu tenho um contrato com ele? Pode falar, seu Dorival. Como está, Ana? Está mesmo interessada em saber como eu estou? Não, realmente não. Estou ligando porque a Daniela está doente e eu preciso que você venha hoje para ficar no lugar dela. Olha só, mas é que hoje a gente não tinha combinado que... lembrar a dívida que tem comigo. Eu te espero às nove da noite em ponto. O que foi? Não me faltava mais nada. Ah, não sei, Ana. Eu sinto que se eu ceder e não tornar a vida da Isabela impossível, é como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É, é como se sentisse vontade de defender ela mesmo, ela não estando aqui. É, exatamente. É como se ela estivesse me observando e... Assim, sei lá, como se ela estivesse sentindo ciúme ou sofrendo... Ai, não, bonequinha. Meu amor, lá no céu não existe ciúme nem essas coisas feias, ao contrário, lá só se sente coisas boas. Só amor. E eu acho que a sua mãe, lá de cima, tudo que ela quer é que vocês sejam felizes. E principalmente o seu pai, imagina só. Justamente por isso. Você não acha que a minha mãe vai ficar hipertriste porque o meu pai vai se casar com uma mulher horrível e super malvada? Ai, não. Eu não acho que a tarântula seja assim tão malvada, super horrível, super assim. Ai, Ana, nem você acredita, não mente. Não, né? Não. Não.